É, assim, acho que uma coisa que a gente aprendeu, quando a gente fala da jornada de pagamento desse pequeno e médio varejo, a gente usa três letrinhas aqui, né? Que é VPC. Esse cliente precisa de visibilidade, de previsibilidade e de controle. Hoje, quando a gente vê a experiência desse pequeno e médio varejo, a gente vê que as formas, né? Hoje o boleto, a forma que ele se organiza de maneira muito analógica, não traz as necessidades básicas que ele necessita para tocar o dia a dia do seu negócio. Então, quando a gente fala de visibilidade, ele conseguir realmente entender quais são os boletos que estão próximos a vencer, como que ele vai conseguir se organizar financeiramente para honrar com todos aqueles compromissos, né? Então, ele conseguir entender realmente da onde que vêm aquelas compras, da onde está vindo aquela nota fiscal. Então, fazer um link do que ele está pagando, do que ele efetivamente comprou. Além da questão da previsibilidade, né? Que realmente ele conseguir entender o que ele precisa pagar no futuro e para que ele consiga se organizar financeiramente. Como eu falei, hoje é de maneira muito analógica. Meu pai ainda é dono de restaurante. Ele ainda tem aquela pastinha, então ele chega no dia... Ah, hoje é dia 15 de maio. Ele puxa todos os boletos que estão no dia 15 de maio e vai ver se ele tem dinheiro para pagar aquilo ou não. E controle, né? A gente sabe que hoje, cada vez mais, o varejo tem essa necessidade de conseguir se sofisticar de maneira de gestão, formas de conseguir gerir o seu negócio. E quando a gente fala da jornada, né? De compra e pagamento, esse é um aspecto muito importante da sua jornada. Porque esse cliente tem muito essa visão que ele quer comprar, vender e só depois pagar. E ele precisa justamente conseguir ter um pouco dessa experiência de ponta a ponta. E aí E aí E aí